O programa Volvo de Segurança no Trânsito tem uma tarefa muito ousada, zero acidentes. Pode parecer um sonho, né? Mas com a ajuda de todos, podemos conseguir. Vivemos num mundo que se move sobre rodas, não é verdade? Seja a trabalho ou por lazer, em caminhões, ônibus, carros, bicicletas, motocicletas, nas estradas e nas ruas das cidades, pessoas e mercadorias vão e vêm o tempo todo, sempre em movimento. E todos os anos, milhões de novos veículos entram nessa grande roda-viva. Mas nem todos os números nessa roda são positivos. Infelizmente, acontecem muitos acidentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito. E o número de feridos graves e com sequelas é ainda maior. Para nós da Volvo, essas contas simplesmente não fecham. Isso porque para nós a segurança é um valor fundamental e vem sempre em primeiro lugar. Em 1927, quando a indústria automotiva dava seus primeiros passos, Os fundadores da Volvo já diziam, veículos são feitos por pessoas e para transportar pessoas. Por isso, o princípio básico para todo o trabalho, do desenvolvimento, a produção, deve ser sempre a segurança. Foi assim que a Volvo desenvolveu o cinto de segurança de três pontos, criou um grupo de investigação de acidentes, lançou o conceito de cabine com célula de sobrevivência, entre inúmeras outras inovações em segurança passiva e ativa. Muitas delas revolucionárias. O programa Volvo de segurança no trânsito, por exemplo, é uma iniciativa pioneira no Brasil, com o objetivo de mobilizar e conscientizar a sociedade para um trânsito mais seguro. E isso há quase 30 anos. E é por isso que em 2012, nós do Grupo Volvo resolvemos eleger um número como o único aceitável quando se trata de acidentes de trânsito com nossos veículos. O zero, com o conceito Zero Acidentes. Surgiu como um posicionamento de segurança no trânsito, adotado pelo Parlamento Sueco e posto em prática naquele país desde 1997. Em uma década, a Suécia já conseguiu uma redução de mais de 50% no número de fatalidades. E em 10 anos, o objetivo é alcançar o zero. O Zero Acidentes é uma visão estratégica de longo prazo, no qual o sistema de trânsito vai se tornando cada vez mais integrado, num pacto que envolve toda a sociedade, especialmente fabricantes, empresas de transporte, a imprensa, o poder público, as instituições representativas do setor de transporte e os próprios condutores. A indústria automotiva tem feito esforços para desenvolver veículos cada vez mais seguros, investindo constantemente em pesquisas, tecnologias e dando suporte a seus clientes. As empresas transportadoras de bens e pessoas também têm papel fundamental neste contexto. As autoridades governamentais devem estimular os conceitos e medidas de segurança em todos os pontos da cadeia. Os condutores devem ter consciência de que são os principais responsáveis por gerenciar os riscos para aumentar a sua segurança e de todos os outros à sua volta, adotando atitudes seguras. Mas o mais importante é que todos abracem essa causa e se unam a esta corrente da segurança, que precisa da união de todos para estar ativa. Adote o Zero Acidentes em sua empresa e influencie a sua cadeia de negócios. Implemente ações, incentive discussões, promova a comunicação entre os seus públicos de relacionamento e acompanhe os resultados. Os impactos positivos vão muito além da segurança individual. Eles trarão excelentes resultados para toda a cadeia de negócios de transporte e sociedade. O Zero Acidentes pode parecer uma ideia otimista demais, mas os progressos já alcançados em outros países mostram que é possível. Vamos juntos construir um novo futuro com Zero Acidentes.